A nossa esperança é que o governo ainda abra um diálogo concilioso, com o funcionalismo como um todo e possa ainda rever, através de um aumento de arrecadação de esforço do governo, o pagamento do 13º, em que não sejam quatro parcelas que foram divulgadas. O primeiro passo é retomar as negociações e o diálogo com os trabalhadores de educação. É exatamente isso que eu vim aqui hoje, o ato em que o Sindicato realiza, com toda razão, com toda certeza, para poder fazer e sensibilizar o governador na necessidade que isso aconteça. A educação foi fundamental para a eleição do governador Fernando Pimentel, todo mundo sabe disso e o próprio governador. Então há que se ter agora uma retomada desse diálogo e um esforço que seja único para que esse 10 terceiros seja pago e não nas quatro parcelas anunciadas. Essa é a expectativa que nós temos e sentar a mesa é o primeiro passo para o que possa acontecer. Há possibilidade, então, dessas quatro parcelas serem diminuídas? Bem, isso é o desejo nosso. Estamos juntos com o movimento para que isso aconteça. Tenho certeza que o governador também será sensível a isso e deve estar estudando, de alguma forma, o menor parcelamento e um atendimento ao setor da educação que tem de continuar sendo prioridade do governo.